E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, aqui do curso de guitarra online, por guitarra pra todos. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado por estar aqui assistindo o vídeo. Eu quero falar, né, ser bem objetivo, como é que a gente consegue tocar e pensar ao mesmo tempo. Mas não, é óbvio que a gente sempre que a gente tá tocando, que a gente tá fazendo alguma coisa, a gente tá pensando o tempo inteiro. Mas como fazer isso de forma interdependente? Interindependente, ou seja, a minha mão faz uma coisa e o meu cérebro tá pensando já em outra coisa, né? Por exemplo, quando a gente dirige, teoricamente a gente tem que prestar atenção somente na direção e em nada mais. É retrovisores, troca de marcha, freio, acelerador, embreagem. Ou pra aqueles que tem carro automático, freio e acelerador, né? E prestar atenção na visão. Mas não é isso que a gente faz quando a gente dirige, né? Normalmente a gente tá dirigindo, tá conversando com alguém, ou tá escutando uma música, ou tá, muitas das vezes, procurando uma música na rádio, ou atende o celular, ou tá vendo mensagem, enfim. Isso acontece bastante, né? E é... Mesmo antes do celular, a gente dirigia, prestar atenção nas coisas, olhando pra rua e tal. Por quê? Se tornou um hábito dirigir, né? Mesma coisa se tomar um copo d'água, colocar água dentro do copo pra pegar o copo e tomar água. Isso é natural. E por que que é natural? Por conta do hábito. Então, muitos guitarristas acham, e eu recebo muitas perguntas assim, que existe fórmula mágica. Só que não existe fórmula mágica. Então, por exemplo, eu vou tocar aqui alguma coisa, ó. Vou fazer uma basezinha aqui. Fiz a base aqui. Por exemplo, já serve como exemplo que eu acabei de fazer. Eu acabei de inventar alguma coisa. Eu tava tocando, pra falar a verdade, eu inventei isso aqui agora. Esse riffzinho. Depois eu pensei... Enquanto eu tava tocando isso, a minha cabeça tava já pensando, O que que eu vou colocar em cima disso aqui? Aí eu pensei... Junto com o coro. Aí depois eu pensei... Um baixo. Aí, enquanto eu tava fazendo o baixo, eu tava pensando, vou colocar o ritmo. Sacou? Por que que isso acontece? Porque eu já tenho... Isso aqui que eu acabei de fazer, ele é natural pra mim. Então, tem que existir essa naturalidade. Como é que a gente ganha naturalidade repetindo? Então, muitos acham que existe fórmula especial pra tocar um instrumento. Que existe dom. Que existe talento natural. Olha, cara. Já falei. Vou repetir. Tocar pensando, ou pensar enquanto está tocando, tanto faz a ordem aí. Depende apenas de hábito. Depende de hábito. Pensa no teu dia a dia. Tá? Então aqui, aí eu vou improvisar. Aí eu vou improvisar. O que que eu vou fazer? O lance do improviso é isso. Eu tenho que tocar pensando. Então, no caso aqui, eu já pensei. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo um Dó, um Sol e um Fá sustenido. Um Sol, um Fá sustenido, um Dó. Isso faz referência... Aí eu fiz um acorde aqui, ó. Que é um Dó, um Fá sustenido e um Lá. E um Sol aqui que eu fiz também. Tá vendo que eu já tô... Eu tô indo além do formato. Eu tô indo na nota. Eu tô indo na estrutura da coisa. Então, quando a gente vai beber água, a nossa estrutura significa que eu tenho que ter uma mão pra pegar. Eu tenho que ter um copo, um recipiente pra colocar água. E eu tenho que ter uma fonte dessa água pra encher o copo. Então, a base eu já sei. Minha mão vai, pega o copo de boa, pega pra encher de água e toma. Porque eu tenho uma base. Eu já tenho uma estrutura pra isso. É a mesma coisa na hora de tocar aqui. Eu tenho que ter estrutura. Então, pra eu poder tocar pensando, eu já tenho que saber que isso aqui que eu fiz... É um Dó com quarto aumentado, né? Ou pra aqueles que gostam de modos, né? Modo Lídio. É o Dó Lídio, né? E aqui eu fiz exatamente o acorde do Dó Lídio. Então, quando eu for improvisar, eu já tenho que ter essa base. E aí eu vou improviso pensando exatamente no quê? Em tudo isso que eu acabei de falar. Fá sustenido. Fá sustenido. Fá sustenido. Fá sustenido. Aí eu resolvo colocar nesse momento um ao A e deixar ele fechado. Sol, 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 fá, cí, sol, lá, lá. A mesma coisa. Eu repeti a mesma coisa que na frente ficou bonito, né? E eu Aqui eu fiz Mi, Fa, C, N, Sol Repetindo Aí fiz Fa, C, N, Sol, M Aí depois eu fiz aqui Si, D, R, E Fa, C, N, Sol Todas as notas que caem bem Com esse acorde de Dó Lídio Posso pensar, por exemplo, nesse momento No campo armônico do Dó Lídio Que é o campo armônico de Sol Com todo o Dó Lídio Dentro daquilo que eu falei Que é a base Eu tenho que ter a base Eu sempre falo Estou repetindo muito isso ultimamente Tem que ter a base Se não tiver a base Fica difícil de tocar pensando De ter criatividade Porque a criatividade surge Quando a gente tem base Eu pego aqui um quadro Quadro branco Uma caneta preta Eu já tenho a base Eu posso fazer o que eu quiser O que é isso aqui? Não sei Mas daqui posso pensar Ah, vou fazer isso aqui Ah, mas Cara, mas não tem nada a ver Ah, sei lá Está ganhando forma o negócio Vou continuar pintando aqui Ah, sei lá o que é isso Mas está virando alguma coisa Sei lá Olha lá Já virou alguma coisa Percebam? Virou alguma coisa Do nada E eu não pensei Absolutamente em nada Eu pensei nas formas E fui colocando Só que a base Eu ainda tenho na cabeça São as linhas As curvas O preenchimento Enfim É assim que funciona a criatividade E é assim que a gente pode Por exemplo Enquanto eu estava desenhando isso aqui Eu, na verdade Eu estava pensando em linhas Eu estava pensando na base Que eu tenho para desenho Digamos assim Eu não sou um desenhista Eu não sou nada de desenhista Mas saiu isso aqui Né? Assim como saiu isso aqui Que eu estava fazendo Então É ter base Tem que estudar tudo Por que a gente estuda português? Para falar bem Né? Teoricamente Muitos estudam Mas parece que não estudam Né? Infelizmente Para escrever bem Por que eu penso em matemática? Porque eu preciso saber que Uma palheta Mais uma palheta Dá duas palhetas Para eu poder ter a matemática Na minha vida, né? Por que que eu penso em biologia? Porque eu sei Que meu corpo tem sangue E o sangue é composto por Sei lá Hemoglobinas E não sei o que mais Eu tenho que saber Na hora De Sei lá Vou ao hospital Preciso saber o meu tipo sanguíneo Que isso é biologia Não é verdade? Então A base Serve para tudo Conhecimento Conhecimento é vida Conhecimento é poder Então Eu posso até Não ser Um maioral milionário Dentro do mundo Da música Mas Eu tenho conhecimento E isso ninguém vai tirar de mim E Em qualquer situação Que eu me encontre Musicalmente Eu vou conseguir me virar bem Não vou depender de ninguém E Essa é a ideia Por isso que eu recomendo estudar Se não estudar Não vai rolar Então Se tu não conheces O curso de guitarra online Vai lá Acesse Curso de guitarra online Quanto net Eu tenho certeza Que eu vou poder te ajudar De uma forma Muito mais eficaz Eu sempre falo Os alunos Mandam Os inscritos Mandam Pô Daniel Tira essa dúvida Cara Eu até poderia tirar dúvida Só que tu não tem de base Tu não vai entender O que eu estou falando Ah não Mas eu já sei Sabe mesmo Ah mas eu já sei Você em escala maior Sabe mesmo Várias vezes Eu já fiz essas perguntas Para muitos Que mandaram e-mail Que mandaram whatsapp E eu não vejo Uma resposta satisfatória Porque não tem base Não tem base Ou a base que tem Está muito equivocada E aí Atrapalha todo O processo de aprendizagem Então É por isso que eu recomendo o curso Porque é a forma Que eu tenho de ajudar Se eu não conseguir Te dar uma base Tu não vai entender Por exemplo Que eu falei sobre os modos Modo lídio Campo harmônico de sol maior Escala de sol maior Enquanto tu estava improvisando Está sacando O buraco É muito lá embaixo Mas Se a gente tem base A gente consegue Entender esse buraco Lá embaixo Beleza gente É isso daí Se tu é novo no canal Se inscreve Se gostou do vídeo Dá um joinha E se acha bacana O que eu falei Compartilha com a galera Beleza Um abraço E até amanhã Tchau 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 Obrigado.